E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, momento de muita felicidade aqui no canal, estamos prestes a entrar no episódio 4 do The Walking Dead A New Frontier. Então o episódio 4 aqui se chama Mais Grosso Que Água. Quando a comunidade sofre com ameaças internas, Javier forma alianças improváveis para garantir a segurança de seus entes. Queridos, vamos iniciar o episódio 4 dessa série fabulosa. Se vocês puderem deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, ajuda bastante o canal. Quem caiu de paraquedas aqui, não assistiu ainda os outros episódios, está tudo no canal, vou deixar links na descrição. Tem também as outras temporadas de The Walking Dead, está rolando no canal Outlast 2. Então, enfim, é muito conteúdo para vocês assistirem. Vamos nessa. Mano, como eu amo esse jogo, estou muito feliz de ter a oportunidade de trazer mais um vídeo do game aqui para vocês. É, muito feliz mesmo. Amo esse jogo aqui. É engraçado, às vezes eu reclamo que não saia muito de jogo, aí do nada vem um monte de uma vez para jogar. No caso do The Walking Dead e o Outlast 2. Enfim, vamos relembrar o que aconteceu. No The Walking Dead. Não! Você monstros! Clem! Caralho, garcias. Você... Você tirou meu sangue. Não. Vamos deixar ele virar. É só certo. Joe estava em frente. Nós fizemos isso na sua ordem! Eu... eu me desculpe! É muito tarde para desculpe, você backstabbing-se! Eu vou te ajudar! Eu vou te dizer a todos em Richmond sobre isso! Talvez ele seja útil. Obrigado! Obrigado! Eu preciso disso. Foram acontecimentos tensos no último episódio. Mano, o povo desse... desse grupinho aí, da Nova Fronteira, é... eles são muito sujos, né cara? E é uma sujeira... tipo, toda escondida ainda por cima. Eles fazem um monte de coisa pra... por baixo dos panos, tá ligado? É... mano, nojento, velho. Enfim... Esse jogo se adapta às suas escolhas, à história moldada pelo seu estilo de jogo. A gente já sabia disso, né? Mas não custa relembrar. Tá muito colorido pra ser do Walking Dead isso aqui, mano. Caraca, que bizarro! Os velhos tempos, os tempos... De uma sociedade como nós conhecemos, não a realidade do jogo, né? É um contraste muito grande. Em relação ao que a gente tá acostumado. Você está tudo bem? Ah... eu estava... ...vessando com algo... Ei! Ei, cara, você é Javier Garcia, certo? O jogador? Você é o jogador? Você pode conseguir sua autografia? Se você pudesse signar meu jogador, isso seria tão incrível. Claro que é, cara. Oh, cara! Obrigado! Quem eu faço isso para? Oh, não, não. Não, não. Não nomes. Os signaturas do jogador são custos muito mais no resale do que as coisas personalizadas. Só que seu nome é tudo bem. Não, não date-se ou qualquer coisa. O que é isso? Não, não. Não custa o tempo, de qualquer forma. Nossa, que babaca! Você tem que manter os fãs felizes, Big Star. Vamos voltar ao béisbol. A criança queria assinatura para vender a bola. Nossa, véi. Não, não. Vinheta. 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 Você tinha que adubar isso, não? Vinheta. Você pode sentir melhor. Vinheta. Sim, precisas de tentar. Vinheta. Você tem que ver. Não, vinheta. Eu não sei. Você está falando, falando, falando. Vinheta. Vinheta. Olha, é legal que você está tentando me assustar. Não, realmente. Eu ainda não acredito que você realmente queria vir aqui, se eu era em sua situação. E evitar batalhas para sempre. Bem, obrigado por me trazer também. Eu precisava a distração. Oh, Garcia está no fogo! Eu acho que seu ego tem bastante boostado. Plenty. Na próxima vez, nós vamos para a rodada de pesquisa. Eu não realmente pego. Mas eu faço. E eu fico bom. Ow! F***! Você tem que escutar! Estúpido. Minha arm está estrada. Garcia toma um para a equipe! Isso tem que curar! F***, Javi, eu te ensinou. Eu lembro que eu te mostrei como jogar esse jogo. Bem, deixe esse super-star retornar o favor. Veja isso. Oh, meu Deus! O público está indo wilde! Eu entendi. Você não precisa encarar a minha cara. Eu estou terminando. David. David. David, o que está acontecendo? Come back. Eu vim aqui para reconectar. Instead, você só quer me mostrar. Eu entendi. O que está acontecendo? David. Eu não entendi. Você não entendi porque você só pensa sobre você. E eu estou cansado disso. Isso foi assim por anos. Você sempre está olhando para você. Você tentou me ajudar. Me ajudar. Me ajudar. Você realmente quer ajudar? Ok. Me levar para o trabalho de recrutamento na semana. O Armeio? Meu trabalho... É muito difícil. Eu tenho um objetivo lá. Eu tenho respeito. Eu tenho respeito. Eu tenho respeito lá. Eu tenho respeito. Eu tenho respeito. Eu tenho respeito. Na última vez que você desploiou, você não tinha filhos. Então... O que você faz agora... Você tem que colocar eles primeiro. Eu estou colocando eles primeiro. É por isso que eu tenho que ir. As coisas entre mim e Kate estão indo para um tempo. Um tempo. Mas se eu deixasse... Parece que isso seria melhor para todos. Eu não posso continuar pretendendo que essa é a vida que eu quero. Não mais. Não. Os filhos são muito jovens para você deixar eles. Você tem que estar em torno a... Você tem que ensinar eles. O que você sabe sobre criar crianças, Javi? Eu não vou mentir. Se eu ir, vai ser difícil para todos. Kate pode precisar de ajuda de vez em quando. Você pode ajudar, certo? Você não vai deixar ela ficando? Eu preciso saber isso. Em minha mente. Eu estaria lá para eles. Desde que você não vai. Se você quiser ir, você deve ir. Obrigado. Eu realmente quero dizer isso. Você está bem? Você está bem? Nós estamos bem. Vamos lá. Vamos sair daqui. Compra sua cerveja. Mano, foi interessante esse prólogo aqui do episódio 4. Eu... Eu achei bacana, tá ligado? Vamos lá. Vamos lá, vocês dois. Joan vai descobrir o que fazer com você. Ela está fazendo um grande erro. Não, você fez um erro quando você tentou atacar ela. Ei! Todos só se desculpem, ok? Eu estava tentando dizer... E essa é a sua erro aí. Você não pode lutar com todos. Entende que Joan não está procurando para a recompensa. Ela só quer ordem. Cooperation é o nome do jogo. Não é assim. Mas ainda há um caminho por isso. Você faz tudo o que ela diz para você, hein? Você faz tudo o que ela diz para manter seu lugar? Não é assim. Joan tem um trabalho difícil. Ela precisa de toda a nossa ajuda para manter esse lugar seguro. Vocês querem sair daqui. Só relax. E confiar no processo. Isso é ruim. O que nós vamos fazer? Eu nunca confiou com Joan. Eu não pensava que ela me olhasse assim. David, hey! Eu pensava que eu tinha que lidar. Tudo isso é meu maluco. Eu deveria ter visto isso. Mas eu deixei a bola. Big time. Joan mentiu. Você não poderia ter esperado isso. Foi um ataque de desculpação. Eu estou feliz que você viu isso. Você pode ser o único. Eu continuo fazendo isso. Fazendo os mesmos erros. Lembra quando você quer ir embora e reenliste? Sim. Você me levou. E você lutou. Para manter a família. Você pode fazer isso novamente. Agora. Agora. Escute comigo. Eu não me importo o que vai acontecer comigo. Eu estou mais preocupado com a Kate e a Gabe. Eu tenho que sobreviver. Eu tenho que sobreviver. Não importa o que. Você não precisa se preocupar. Eles estão segredos agora. Nós temos que eles sair da cidade. Nós dois. Nós dois. Você está certo. Não importa o que nós fazemos, E a gente já está desculpa. Nós temos que escolher um caminho fora da Richmond. Nós todos? Todos nós. Todos nós. Eu vim aqui para conversar, não para lutar. Você não vai ser um problema, não é? Eu só quero uma discussão tranquila entre nós. Eu não ser um problema se você nos deixará. Na verdade, eu posso até ser amizade. Eu desculpe, eu não posso fazer isso. Mas eu gosto do que você está fazendo. É triste como nós acabamos aqui, mas Clint e Lingard concordam que você se tornou um problema. Ah, mas ela está acima dali. Que vadia, mano. Nossa, que babaca. Ela e esses subordinados dela, que estão de acordo com toda a sujeira que ela faz, tá ligado? Mano, que ridículo, velho. Que revoltante, mano. Tem umas injustiças que, meu Deus, velho. Para que eu vou olhar a cadeira? Para falar isso, ok. Não dá para olhar o símbolo ali, o abajur. Pegaram o cano. Pega o cano, velho. Isso. Isso. Pegou o cano. E aí? Cara, o que dá para fazer aqui? Tô observando, né, mano? Vamos ver o que a gente pode fazer. Continuar. Abrir o armário. Olhar pela janela. O que seria o continuar? Acho que é erro de tradução esse termo. Vamos continuar observando. Usar o cano ali para quê, velho? Não faz sentido. Não dá para pegar esse banquinho? Dá. Sei lá, eu estou receoso de fazer isso, mas ao mesmo tempo que a alternativa a gente tem. Cuidado com o vidro, vai se cortar, moleque. É, isso aí está bem preso demais. Vamos, vamos, agora vai. Aí. Aí. Boa, garoto. Aí sim. Nossa, a música está linda demais, né, cara? Sempre muito boa a música. Nos jogos da Telltale, cara. O The Walking Dead, fantástico. O Guardians da Galáxia foi bem legal também, a trilha. Fiz episódio 1 aqui no canal para quem não conferiu. Fica a recomendação. Fica a recomendação. Eleanor encontrou um lugar. Ela me enviou para encontrar você. Fica a recomendação. Obrigado por Eleanor. Ela é uma salvadora. Ela salvou Kate. E eu nunca me esqueci. Eu estava muito preocupado. Eu também, amigo. Eu também. Nós devemos continuar. Eu não acredito que você encontrou mim. Eu olhei em todo lugar. Eu estou nervoso, hein, mano. Dá uma apreensão, mano. Um aperto no coração. Não sei se vocês concordam, mas para mim o David se redimiu. A gente viu que as intenções dele são boas. Ele não... Ele foi ignorante no sentido de não perceber o que estava acontecendo, mas ele está com o coração no caminho certo, tá ligado? Eu não acredito que ele está com o coração no sentido de não perceber o que estava acontecendo, mas ele está com o coração no sentido de não perceber o que estava acontecendo. Nós devemos salvar essa cidade. Você não deveria ser um cidadão. Isso é ruim. Esse lugar vai para o inferno. Nós vamos precisar encontrar um lugar para se sentirem e esperar o melhor. Com o pai. Não esqueça de o pai. Isso é Eleanor. Nós conseguimos. Boa. Vamos lá. Mano, por muito pouco. Oh, isso foi perto. Que medo. Que medo. Que medo. Vamos lá. Vamos entrar. Nossa, muito louco. Galera, se puderem deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, aliás, viu? Dá uma força grande. E ativem as notificações de vídeos novos do canal para não perder nenhum vídeo. Oh, mano, que trilha, velho. Que música boa. A direção de arte desse jogo é incrível. Mano, muito louco. The Walking Dead, A New Frontier. Moram no nosso coração já, velho. The Walking Dead 1 e 2. Primeira temporada e segunda temporada são fantásticos, né? E o A New Frontier, para mim, não tem decepcionado. Tem sido muito bom também. Cara, a trilha sonora tá muito boa. Muito boa. Eu achei que para o A New Frontier, os gráficos deram uma melhorada também. Esses caras acertaram em cheio. A pegada de, tipo, quadrinhos com uma aparência meio mórbida, catastrófica, apocalíptica, tá ligado? A gente percebe até o contraste com o prólogo desse vídeo aqui, desse episódio 4. Que o prólogo era todo colorido e agora a gente vê como é tudo num, num tom amarronzado, acinzentado, tem uns tons de azul também. É, mano, fica tudo tenso, tá ligado? O estilo de arte e a paleta de cores passa muito bem, a tensão. Muito louco isso. Muito louco. Música por Jared Emerson. Cara, você manda muito. Episódio 4 é mais grosso que a água. Ok, mano, eu tô pronto. Tem mais de 20 minutos de vídeo e só agora que a gente viu o nome do episódio. Tipo, muito louco, velho. Esse início todo aqui, simplesmente construindo, tá ligado? O que vem por aí. Eu me lembro, eu não sei se eu me sinto assim. Que jeito. Espera... Olha... Eu não sei... Me mostrou... Eu gostei também... Eu gostei também... Você sabe que eles não querem o resto de nós como eles querem você! Você estaria feliz de me ver mais de novo? Eu só não posso fazer isso agora... Oh... Ei... Tripp, olha quem está aqui... Ei, pessoal... Ei... Onde você está? Joan me deixou e David em caixão... Se você pode acreditar... Great! Então você trouxe essas pessoas mais razões para nos amar! O que está acontecendo aqui em Richmond? Você sabe mais sobre esse lugar do que a resta de nós! Nós não podemos confiar Joan... Ela está tentando retirar David de poder por pincer os murders em ele! Eu disse que não podemos confiar ele! Eu me desculpe sobre o que está acontecendo com David... Mas nós deveríamos sair daqui quando tínhamos a chance! Nós ainda precisamos sair daqui, Javi! Vamos lá! Há muito negócio de não terminado aqui! Javi! Desculpe... Nós ainda não podemos ir embora! Vocês ainda estão olhando para a janela? Vá olhando para você! Todo mundo vai estar procurando por nós, né? Vai estar caótica a parada... Imagino eu! Vamos lá! ... Javi... ... Você não vai conseguir sair daqui... Desculpe! Provemos! Nós deveríamos ter nascido quando tivemos uma chance! Agora estamos ficando aqui! ... Nós estamos todos juntos! Olha, isso não é uma situação de半o de半o. Parece que nós estamos em perigão dentro desse lugar e sem. Eu, por um, gostaria de ficar muito mais seguro com um pouco mais de armas para nos proteger. É o passo mais inteligente para fazer agora? Isso é louco. Ele é meu irmão, Kate. Eu tenho que. Ok. Nós temos que rescatar David. Certo, nós temos que enfrentar esses mortos. Eu sei onde há armas. Meu pai me mostrou. Há muitas. A armadura. Boa ideia. Um pequeno grupo deveria ir. Ok. Parece um plano. Vamos voltar aqui quando pudemos. Boa sorte. Venha aqui. Kate, eu... Só cuidado. Olha, Javi, eu não sei se você nos ouviu, mas eu acho que eu f***i com Eleanor. Nós podemos conversar no caminho. É sobre isso. Eu não acho que eu posso deixar esse apartamento com coisas assim entre mim e ela. É apenas não certo. Eu sei que você deve ter ouvido alguma coisa. Você está sendo um idiota. Agora não é o momento certo para isso. Você não entende. Eu simplesmente não entendi. Eu não tenho pressa com ela como eu fiz. Não é verdade. Muito bem já está acontecendo, certo? Javi, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Eu não sei o que fazer. Só segui seu coração. Isso é tudo que nós temos que deixarmos agora. Certo? Obrigado, cara. Eu falo com Eleanor e vejo as coisas aqui. Você tem a minha palavra. Eu não vou deixar nada acontecer com ninguém. Obrigado. Javi, vamos lá. Boa sorte. Nossa, as coisas vão chegar num clima muito bizarro no Episódio 4. Imagino eu para vir no fechamento do Episódio 5, tipo, explodindo, tá ligado? Ah, moleque. Ok. Ok. Ok, frosty, gentes. O que é isso? O que é? O que é? Ok. 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 O que é? 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 A precisão também Esse silêncio tá me dando nervoso Não um nervoso tipo Outlast Mas um nervoso de suspense Mentira que você vai conseguir Assim Não era melhor tentar quebrar o vidro E destrancar por dentro Não Vai na porrada mesmo Ok Eu tô com um péssimo pressentimento Espero que eu esteja errado Eu tô ouvindo barulho de porta A cara tá Deve ser coisa da minha imaginação já Sim Quando nós voltamos ao Elinor Nós precisamos falar com essas pessoas De fazer o direito Por esse lugar Eu te conheço na entrada Quando eu ouvi o barulho de porta Então era ela entrando hein Acho que eu não tô ficando louco ainda Ainda Vamos lá Vamos lá Vai Dudu, você consegue, você consegue Nossa, filha da mãe Meu Deus, mano, eu quero ir atirar numa criança Desfaqueou a gente Nossa, véi Assustei agora, mano Deixa eu ver aquele wound Ele está realmente lendo Você vai precisar de isso Você vai precisar de isso F*** Não, é tudo bem Lingard e David são amigos Nós podemos contar com eles para te ajudar O médico está aqui Vai ser quieto este ano de noite Ok Mas vamos ser rápidos Nossa, imagina a dor, mano Eles deviam levar a faca, aliás E a arma do cara também Não sei se a arma eles pegaram Não deviam deixar o cara armado, não Enfim Clem? F*** Javi, o que aconteceu com você? Ran into um pouco de problema Bem, parece que deve ter ouvido Eu só preciso ter que ter cuidado Você me surpreendeu Eu pensava que você era alguém outro Eu pensava que você seria muito longe agora Então eu Mas eu ainda preciso falar sobre AJ com Lingard E olhar para ele Mas eu não posso deixar Richmond Com essa herd Outro Algo que me diz que Lingard Não importa o que você está fazendo Ele está fora de tudo Desde que eu saiba aqui Ele está vivo Pôr, 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 pôr Pôr, pôr Pôr, pôr Isso vai precisar mais do que Pôr, pôr Pôr, eu posso Estimar isso para você Eu não posso Procurei que Ele vai vir bem Se vai vir Se vai vir É melhor que nada Então Ok Clem, você está bem? Eu estou bem. Eu comecei... Falei. Eu sei, é uma coisa. Eu viajava com as mulheres antes, e elas todos tinham isso. O que é? Eu quero dizer, tipo... Por que é isso... Eu só não entendo. Isso significa que você está crescendo, crescendo, crescendo em sua, você sabe, como uma mulher. Sua corpo está crescendo, e as coisas mudam, mas vai tudo bem. Ok. Eu posso te levar para Kate. Ela pode te ajudar com... Javi, preocupe com você agora. Nós precisamos encontrar uma pedaça e uma pedaça para você acessar primeiro. Ah, certo. Beleza. Agora acho que é um bom momento para a gente encerrar o vídeo. Obrigado pela atenção de todos. Voltamos em breve com mais vídeos de The Walking Dead, e também de Outlast 2, para quem estiver acompanhando. Para não perder nenhum vídeo, não se esqueçam de ativar notificações de vídeos novos do canal, clicando no sininho. Façam o mesmo com o meu outro canal, youtube.com.br Pequeno Sapeca. Obrigado de coração a todos que vêm acompanhando a série, vêm acompanhando o canal. Minha fanpage é facebook.com.brksedu. Estou também no Twitter e Instagram, brksedu. Pessoal, vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.